Estamos chegando na reta final da temporada e o Porto segue vivo em todas as frentes. Hoje a gente vai ter desafio pela Liga dos Campeões, tem Barcelona nas quartas. Mas além dos nossos compromissos internacionais, o Porto tem muito o que decidir também na sua casa, porque a gente tem disputa pelo título da Liga e hoje a gente tem confronto direto contra o Benfica, é a final antecipada da Liga Portuguesa e tem muita coisa em jogo. Tá no ar mais um episódio do Modo Carreira. Ho, 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 você já tá sabendo, ele tá chegando, o Natal. É, isso aqui é pra ser um simulador de gorro de Papai Noel, tá ligado? É o Papai Oziel, tem que respeitar. E eu trago pra vocês, meus amigos, a informação de que a gente já é parceiro da Centauri. E se você quiser dar de presente de Natal ou comprar um presente pra você de Natal esportivo, chuteira, bola, tênis, camisa, bermuda, bicicleta, esteira, qualquer coisa, cara. Voltada pro mundo esportivo, a Centauri é uma das maiores lojas de produtos desse gênero da América Latina. E tem uma parceria com a gente que ao você comprar qualquer produto que seja vendido e entregue por eles e usar o meu cupom CDB10, você vai ter 10% de desconto em qualquer desses produtos, contando que ele não tem uma outra promoção por cima. Vale muito a pena conferir, eu vou deixar inclusive pra vocês um link na descrição com algumas sugestões de produtos bem bacanas que estão aí, alguns em promoção. E mesmo que você compre em promoção, compra pelo meu link que tá aí na descrição que você vai tá me ajudando também, beleza? Link na descrição e cupom CDB10 pra 10% de desconto na Centauro. Recomendo demais, confere aí que eu tenho certeza que você vai gostar. E aí, boleiros, beleza? Canal dos Boleiros na Área. Eu sou o Oziel e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. A gente já começa hoje jogando pelo Campeonato Português e a gente vai ter uma sequência de jogos onde nós somos favoritos. O primeiro deles é contra o Estrela Amador aí pela Liga e a gente vai com força máxima porque a gente vai ter tempo aí pros próximos confrontos de alto nível também. Então, vamos em busca dos três pontos, garantir aí essa nossa briga, essa continuação pela briga pelo título. E você que tá chegando, já deixa o like, compartilha, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber as notificações. Vamos embora. Primeiro jogo de hoje com força máxima com tudo pra cima do Estrela Vermelha. E a partida já teve logo de início uma grande chance da gente com ele a Rascaeta, mas pegou fraquinho, o goleiro pegou. Só que no escanteio aí ele pegou bem na bola e colocou na cabeça de Jandon Sancho que abre o placar. Pouco tempo depois o Estrela consegue chegar pela linha de fundo e faz uma grande jogada, mas Diogo Costa faz a defesa. E logo em seguida tem mais uma bola parada. Diogo Costa salva ali. E eu não sei nem se foi ele ou se foi o zagueiro. Eu sei que salvaram em cima da linha. Vamos ver por esse ângulo. Acho que foi os dois, hein? Na verdade acho que foi o João Mário, né? Pouco tempo depois ainda no primeiro tempo o nosso Moise Keno recebe a fez isso aí, né? Que vez em quando ele dá um chute na lateral. Aí no segundo tempo a Rascaeta ensinou. Recebeu, girou e bateu firme agora pra fazer o segundo gol e deixar o Porto mais tranquilo no placar. Um belo gol do Uruguaio. Depois da aula o Moise Keno aprendeu depois de uma baita jogada do Sancho ele rola e diz faz e me abraça meu querido. Chegou na cara do gol trouxe a marcação junto com ele até o goleiro e aí rolou pro Moise com o gol aberto. E assim termina o jogo. Vence bem o Porto. A gente consegue 3 pontos com 3 a 0 e garante aí mais uma rodada na liderança do campeonato. Bem amigos, e o nosso time tem 13 milhões de euros em caixa e me chamou a atenção alguns jogadores que não estão satisfeitos como por exemplo o Diogo Costa. Isso quer dizer o que? Que eles querem novos contratos, né? O Diogo Costa já tá com um contrato bem defasado. Então a gente vai passar aqui a dar uma renovada com alguns nomes. Diogo Costa é o primeiro deles. O João Mário também, tá? Vai receber aqui. Hum, mas ele, é, como ele quer ser vendido ele não vai receber não. Deixa quieto então. Já o Varela tá aqui no páreo vai receber também um aumento. O Galeno também. Gabriel Verón também ainda não mudou de ideia, quer sair. Francisco Conceição aceitou negociar. E a gente fecha com o Navarro também aqui renovando esse contrato deles. O que eu quero é ver todo mundo feliz aí nessa reta final. A gente ainda tem alguns jogadores que estão meio infelizes mas são jogadores reservas que não estão com tanto espaço assim. E são poucos, né? Basicamente o Verón e o Sanches aqui. De resto a galera tá pelo menos contente. E nós seguimos a nossa saga aqui na Liga enfrentando agora o Vizela fora de casa e a tabela continua do mesmo jeito. Ninguém solta a mão de ninguém. O Benfica também não vacila. Segue os dois na liderança isolada. Então vamos tentar manter a pegada aqui e continuar vencendo os nossos jogos pra conseguir realmente chegar inteiraços aí e vivos pro confronto contra eles. Simbora então força máxima porque a gente vai ter ainda um período de descanso dessa semana então dá pra mandar tudo que nós temos de melhor contra o Vizela. Simbora. E nós tivemos uma partida relativamente controlada com o Arrascaeta tocando ali pra assistência e o gol de Thomas Parf. Assistência do Parf pro gol do Moise Ken na verdade. Tá me confundindo aqui. O nosso artilheiro faz mais um. Ainda no primeiro tempo o Sancho recebe de Arrascaeta e tem boa chance depois do cruzamento ali do Piqueireses. Mas erra o alvo aí. Não pode perder esse tipo de gol em Sancho. Com o gol aberto ele acaba pegando o meio torto e erra o gol. O time deles teve a chance no segundo tempo bola adiantada. Nosso zagueirão ficou sentado mas Diogo Costa não deixou o Vizela fazer o gol e impediu o que seria um gol que botaria fogo na partida. E aí quem não faz leva. No segundo tempo a Arrascaeta faz grande jogada individual e acha Takefusa Cubo. Ele bate tirando do goleiro com muito estilo e tá aí mais um gol do Cubo. O japonês atômico tá demais. E assim acaba o jogo meus amigos. Um pouquinho mais tranquilo ali 2x0 mas sem grandes sustos né. A gente consegue mais 3 pontos na nossa conta e seguimos. E agora a gente vai pro jogo pré-champions. A gente enfrenta um adversário que vem em grande fase com Leonardo aí fazendo vários gols. Pela frente o Gil Vicente e a gente vai ficar com time completamente reserva pra essa partida pra poupar pro jogo da Liga dos Campeões tá. E num jogo que foi uma verdadeira guerra eles começaram vindo pra cima e conseguiram uma jogada excelente com camisa 10 mas o Diogo Costa foi buscar. E logo em seguida nós tivemos gol brasileiro. Jogada com o Conceição ele escorou e Gabriel Verón acerta um chutaço. E abre o placar pro porto do Estádio do Dragão uma bomba de canhota sem chances pro goleiro levantando a massa. Mas ainda no primeiro tempo no finzinho o Gil Vicente chegou pelo lado direito e acertou um baita golaço também hein. Tudo igual no placar um a um e dois golaços um pra cada lado. Dessa vez aí foi o Erelida que acertou um chutão. Mas não tem jeito meus amigos a partida de hoje estava guardada pra Gabriel Verón que recebeu uma jogada de linha de fundo e fuzilou. Pegou de primeira com mais uma assistência de Conceição. Grande partida do garoto e ele faz o gol que põe novamente o porto à frente. Um belo chute. No fim do jogo eles cresceram pra tentar buscar o empate aí mas o Diogo Costa não deixou e fez uma defesaça num jogo que tava pegando fogo tá. O jogo foi muito duro. E assim meus amigos acaba a batalha. E a gente consegue arrancar três pontos do Gil Vicente hein. Jogo duríssimo e vitória importantíssima pra gente dois a um. E agora vira chave meus amigos porque vem aí o EFA Champions League quartas de final contra esse time maço do Barcelona que tem novidades como Palinha, Bernardo Silva e um atacante duas vezes melhor do mundo Lewandowski lá na frente. O jogo é pesadíssimo é difícil mas olha vou falar pra vocês esse time que a gente montou é pra jogos desse nível. São jogadores experientes de altíssima qualidade técnica e que tem aí totais condições de encarar o Barcelona de igual pra igual. Então vamos nessa. A primeira partida é na nossa casa e vamos nos permitir sonhar porque o Porto não veio à toa pra essas quartas de final. A gente vai buscar fazer história nessa temporada. Vem aí um clássico europeu Barça e Porto. Vamos nós então meus amigos. O time deles joga a primeira fora de casa né. A gente vai ter que decidir na casa deles. A gente vai acabar passando muito por isso porque passamos em segundo grupo. Então vamos ter que se acostumar. e temos que tentar fazer um resultado bom aqui velho. Porque tentar decidir esse resultado no Camp Nou vai ser difícil. Tentar ganhar esse jogo aqui de qualquer jeito pra chegar com uma vantagem lá na volta. Vivian vai bem recupera sai jogando com o Sancho. O time da gente mais do que nunca vai ter que jogar em velocidade. A bola vem. Arrasca a Eta na transição rápida pra Moise Keane. Ele sai na cara do crime bate pro gol e comete o crime. Moise Keane abre o placar pro Porto. 1 a 0 contra o poderoso Barcelona. A gente sabe muito bem como eles jogam e principalmente o Deco conhece esse time deles com uma palma da mão. Arma aí a Arapuca. O time vai jogar em mais velocidade e consegue chegar ao primeiro gol numa jogada de muita explosão ali pelo lado esquerdo. Moise Keane crava. chega o Barcelona e marca com o Lewandowski e empata o jogo logo em seguida o Barça não deixa a gente crescer tanto. Mas vamos lá o jogo tá só começando viu. O bicho vai pegar. Sancho agora foi mais na vontade. Arrasca a Eta pro Sancho vai chegar em boa posição pra fazer mais um. O Porto não para não desiste vai a luta e chega ao segundo gol com ele Dendon Sancho. Nem mais uma jogada de pura velocidade o Arrasca a Eta recebe vê a passagem do inglês toca e ele chuta tirando do Stegen estamos na frente de novo que jogão até aqui nessas quartas de final de Champions. Sancho é o nome dele. Bernardo Cruz meu Deus vai ser apelão assim pra lá cara esse cruzamento olha o que que o Bernardo Silva fez mano minha nossa senhora uma assistência simplesmente pornográfica olha o que ele fez bicho o que que eu vou falar mano um jogador da gente que tava lá perto do escanteio deu posição o Pedro se posicionou ali parece gol de racha tá ligado fica um cara do lado da trave e o Bernardo Silva simplesmente jogou a bola com a mão aí é complicado de tancar né véi assim termina o primeiro tempo um jogão de bola até aqui hein véi vamos falar a verdade vamos ver se a gente consegue transformar aí esse jogão em um espetáculo que seria uma vitória do ponto claro sem clube não pode abrir assim esse Pedro é muito chato botou na frente vai querer fazer o toquezinho manjado conseguiu invadir salvou o jogo boa João Mário que desarme do nosso lateral vem com o cubo nossa ele é chato e pode ir embora já viu tá de brincadeira hein professor tu tá de brincadeira era pra galera do nosso filme chegar arrepiando olha o que ele faz mano nossa véi virou pessoal mano o Pedro quase leva a perna do cubo embora Guido Rodrigues partidaça dos nossos dois volantes o problema é que lá na frente a gente não tá conseguindo fazer uma partida do mesmo nível véi a bola já cai pra eles de novo o cruzamento é perigoso atenção o Pedro bateu e faz o gol que desgraça hein mano tomar outro gol do Pedro é complicado cara nosso mau inimigo 3x2 pro Barcelona que isso mano mano os caras tão batendo deliberadamente o professor aí perdeu totalmente a mão tomou o drible vai nas pernas meu amigo arranca a perna dele é meus amigos termina o jogo postura minúscula do Barcelona queria deixar isso registrado o Barça nos vence de virada 3x2 o jogo foi muito de igual para igual tá mas é muito complicada a nossa situação a gente vai ter que vencer o Barça lá no Camp Nou vamos ver vamos ver dá pra sonhar o jogo não foi assim eles dominaram não eles não dominaram a partida não cara vamos lá né dá pra sonhar mas vai ser complicado bem mas antes do jogo da volta a gente vai ter uma parada não tão boa pela frente meus amigos a gente tem ninguém menos que o Benfica no Estádio da Lua e sim a final antecipada pra muitos do campeonato português e a gente não tem condições de disputar o time titular né então vai ser ainda mais complicado lembrando que eles só estão disputando a liga né e vão fazer a final da Copa contra a gente mas só aí no próximo mês então eles vêm numa situação bem melhor o bicho vai pegar cara a situação é vamos jogar com o time reserva na verdade misto tá o time é misto e pra gente um empate com gols já estaria de ótimo tamanho porque se for empate sem gols eles vão nos ultrapassar no primeiro critério de desempate aliás no segundo né que seria o saldo de gols fora de casa eles tem mais gols marcados né que a gente patou a primeira partida em 1x1 lá no Estádio do Dragão então a gente tem essa é uma missão muito difícil né a gente tem que fazer gol e não pode perder essa é a meta e com o time misto né mais reserva do que titular vamos ver é futebol boa bola do Farella Navarro aos pouquinhos o time da gente vai chegando vai construindo Galeno traz pro Navarro na entrada da área bater colocado pega o goleiro vale lembrar que é o time reserva mas que tem muito reserva de alto nível né mano bola boa do Arthur Cabral pro João Mário a escorada o João Mário bate e o Diogo Costa com a pontinha nos dedos afastou o time deles tem bola lançada na área no escanteio o goleiro foi de passageiro tira a defesa Rafa bateu Diogo Costa salva mais um cruzamento ela sobra Sanuzi tira em cima da linha volta pra dividir a gente não consegue ficar com a bola meu Deus do céu pega Diogo Costa é o Benfica tira ali o Navarro caramba mano a gente tá sem sobra de bola ela sobra pra eles água mole pedra dura né não tem o que fazer o Benfica abre o placar nosso time simplesmente não conseguia tirar a bola ali de perto da área cruzamento deles Arthur bateu salva o goleiro ó a gente tá tendo uma sobrevida mano a gente tem que aproveitar isso vamos Cubo faz teu nome faz teu nome meu garoto ganhou da marcação Taque Cubo que jogadaça Taquefusa Cubo na trave vai se lascar mano como é que pode véi aí não dá aí não dá chuta a bola meu Deus é velho pra sacramentar o Benfica faz o segundo e eles vão fazendo o pior que a gente podia ter aqui né vão fazendo a vitória isso tira qualquer critério de desempate da gente pra cima deles e vão abrir três pontos na nossa frente né cara a gente pode ter aberto mão do título da liga por causa da champions né espero que vale a pena não sei se foi a melhor decisão mas no frigir dos ovos isso interferiu diretamente acaba o jogo a gente perde o clássico com o time reserva o time terminou totalmente reserva tá eu só consegui botar mais reservas aí durante o jogo e não o pior é que foi foi muito dramático né cara se o Cubo faz aquele gol pronto tava perfeito porque a gente batava em 1x1 não ia ter critério de desempate de confronto direto só que os deuses do futebol não quiseram ela bate na trave e aí a gente se desespera no final e toma o segundo complicado a situação agora é nós temos mais 4 rodadas de campeonato e a gente precisa que o Benfica vacile em 2 jogos tá basicamente isso não sei se dá não hein vamos ver e agora minha gente é hora de fazer história e entrar pra história porque meus amigos a gente tem uma missão quase impossível vem aí o Barcelona no Camp Nou e a gente precisa vencer eles fora de casa pra forçar a prorrogação é o jogo da volta a gente poupou os jogadores porque o Deco acredita aí uma conversa de dois parceiros Deco e Chave dois amigos e a gente vai ter agora o jogo do ano pra equipe do Porto vamos ter que fazer história não tem jeito não tem outra escolha vamos embora mas se a gente poupou a galera é porque a gente sabe que dá a gente acredita no time confia no resultado vamos nessa a ladeira é gigantesca o caminho é longo mas a gente vai acreditar até o fim time 100% titular eles escapam o chute do Pedro o jogo Costa em dois tempos sai pra fazer a defesa boa bola do Guido Piqueires na medida pro Sancho bater cruzado e o Stegen defende também os dois times começam vindo pra cima e não tem escolha né Sancho chama aqui o Piqueires quer dizer o Guido bolão do Guido pro Sancho ajeitou pra Moise Ken e o Moise Ken abre o placar no campo 1x0 pro Porto olha só o sonho é possível nesse momento estamos forçando prorrogação numa jogada espetacular o Guido Rodrigues acha um passe incrível pro Sancho que escora e Moise Ken nosso artilheiro camisa nova e solta a bomba pra fazer o gol que empata o confronto 1x0 aqui 3x3 no agregado ué será que ele deu o pênalti mano o contato foi fora o contato foi fora certo tá certo levando meu Deus do céu o goleiro não afendeu dentro do gol né que a bola ali se vai no gol acho que ele não chegava não nossa senhora 1x0 terminamos o primeiro tempo conseguindo nosso objetivo o cruzamento nossa velho que defesa acaba de fazer o Diogo Costa com o Lewandowski na frente dele mano gigante gigante cruzamento saiu é um drama meu amigo o Barcelona vem pra cima Thomas Parf salva quando eles vêm desse jeito aí é muito difícil conseguir parar hum a saída foi errada e agora o Lewandowski não perdoou 1x1 tudo igual cara e agora deixa eu dizer pra vocês eu tava estranhando nossa nossa defesa tá meio aberta cara o Ginter foi expulso velho o Ginter foi expulso naquela jogada eu não notei mano tô vendo agora a gente tava jogando com uma menos esse tempo todo e agora não tem mais o que fazer né não tem como eu tirar um zagueiro a gente vai ter que partir pra cima aliás não tem como eu tirar um atacante vamos lá Arrasca soltou na frente vamos Moise Kane vamos Moise Kane pra fazer ainda mais história garoto pra fazer ainda mais história com um a menos você tem que respeitar o futebol clube do Porto com um a menos o Porto passa a frente novamente do Barcelona 2x1 no placar estamos forçando a prorrogação jogadaça do Arrascaeta Moise Kane coloca na frente o goleirão saiu ele bateu cruzado como manda o manual e o Porto chega ao segundo gol e estamos vivos na UEFA Champions League e agora sim a gente vai poder mexer né cara já temos um pouco mais estabilizado o time sai o Cubo sai o Sancho a gente vai ter que tirar os pontos entra o Galeno e entra o Beraldo de zagueiro também né pra dar uma equilibrada não deixa vir não deixa vir o Pedro bate boa pega Diogo Costa que partidaça do Diogo Costa também mano está acontecendo uma coisa incrível aqui velho vamos lá a gente vai pra prorrogação conseguimos reverter e agora a gente vai em busca de fazer a metade mais absurda dos últimos tempos da Champions League ganhar esse jogo na prorrogação porque a gente já está ganhando na verdade conseguem o cruzamento João Félix meu Deus meu Deus a sorte está do nosso lado hoje cara minha nossa senhora vamos lá Guido mais um bom passe do Guido pro Galeno tem espaço Galeno vai embora Galeno vai embora Galeno chegou pro cruzamento Moise Ken ídolo alguns jogadores estão predestinados a se tornarem lendas e Moise Ken dá um passo gigantesco rumo a isso meus amigos o que está fazendo esse italiano hoje é sacanagem está chovendo no estádio ele que fez chover foi ele que fez chover assistência de Galeno que entrou pra fazer história e o Moise Ken escora pra fazer um hat trick no jogo mais importante dos últimos tempos do Porto minha nossa senhora que roteiro é esse cara vamos segurar agora time nesse momento o Porto está avançando para as semifinais da Liga dos Campeões um resultado absolutamente histórico segura aí rapaziada o Rafinha coloca na frente fecha ele Diogo Costa também monstro demais cara meu Deus do céu meu Deus do céu são os dois nomes do jogo Diogo Costa e Moise Ken até agora time da gente está se arrastando a gente vai fazendo o que dá entra o Varela aí entra também o Conceição o detalhe é que quem entra também está cansado porque a galera vem de jogo mas está menos morto isso é a questão cruzamento saiu o João Mário tirou a primeira não conseguiu nem ter gás para tirar a segunda ela sobra para eles o chute vem de fora Diogo Costa de novo para salvar e termina o primeiro tempo da prorrogação vamos vamos acreditar time minha nossa eu não esperava que fosse ser esse drama todo mas não tem jeito a gente já sabia que ia ser um negócio complicado segundo tempo da prorrogação 15 minutos para fazer história a ordem é cozinhar a ordem é segurar a bola ganhar tempo Conceição que é um dos poucos que está inteiro chegou mas o Rafinha consegue avançar ajeita com o João Félix ele bate e salva a nossa defesa e acabou simplesmente histórico o Cup no Cicala perante Moise Keane que faz um hat trick e coloca o Porto nas semifinais da Liga dos Campeões em um jogo absolutamente incrível meus amigos com um jogador a menos a gente consegue a classificação para cima do Barça jogando no Camp Nou e vence os caras por 3x1 abrindo dois gols de vantagem inclusive inacreditável o que acontece aqui um jogo que coroa vários heróis Moise Keane a gente tem também o nosso goleiro Diogo Costa o Galeno que entrou para fazer assistência da classificação o Guido Rodrigues deu duas assistências jogou o que ele não jogou até agora e ele é bom ele fez uma partida de gênio impressionante principalmente o primeiro passe dele uma pré-assistência na verdade no primeiro gol impressionante uma partida que coroa um time que foi montado para momentos como esse e mostra que o Porto não está aqui para brincadeira e essa atuação de gala do Porto rendeu não só a vaga na semifinal da Champions como artilharia parcial na conta do Moise Keane mas merecido são 9 gols 10 partidas até aqui nos outros resultados da Champions nós tivemos o Borussia Dortmund eliminando o Liverpool o City passando pelo Bayern o Atlético de Madrid eliminando o Leipzig nas semifinais nós teremos Atlético e Porto City e Borussia mas até lá a gente vai ter a definição do tudo ou nada na Liga de Portugal onde a gente acabou vacilando contra o nosso rival Benfica de certa forma eu vou dizer que valeu um pouco a pena né porque a gente passou de fase na Champions poupando contra eles mas agora a gente tem que se recuperar e vencer todos os jogos e torcer para eles vacilarem né eles tem que deslizar em duas partidas é difícil mas vamos tentar fazer a nossa parte a gente joga agora a primeira dessas partidas e jogaremos aí com o time misto o adversário é o Rio Ave vamos nessa bem meus amigos e logo na primeira jogada a gente teve o Cubo ajeitando ali o Navarro escorou e o Gruguiti chutou para fazer 1x0 para o Porto e aí cara a gente fez um gol aos 4 minutos ficou com aquela cara hum acho que vai ser fácil mas a verdade é que não e nós tivemos problemas no jogo pessoal o nosso lateral direito reserva o Sanches caiu de mau jeito ali e lesionou tá colocamos o Conceição aí improvisado o lugar dele mas estamos no lateral e pelo jeito ali cara eu acho que não joga mais essa temporada não e depois disso cara parece que não saiu só o Sanches não saiu o nosso time todo porque só deu o Rio Ave o FIFA não mostrou aqui os melhores momentos completos mas eles tiveram umas 4 chances claras de gol e a gente conseguiu se safar nós não conseguimos produzir mais e o jogo foi muito para o lado deles e assim chegou ao fim um dos jogos mais dramáticos da temporada meu amigo verdadeiro drama aí a gente soou sangue para conseguir vencer o Rio Ave mas conseguimos os 3 pontos em casa contra os caras como previsto o Sanches de fato perde a temporada ele vai ficar mais de 2 meses de fora então não joga mais esse ano chamando a atenção aí da imprensa né e fazendo com que a torcida ela mente porque é uma peça útil aí para o time João Mário que tanto chorava para jogar né agora vai jogar querendo ou não tá galera o problema é que o Benfica também não vacila velho e isso faz com que esse próximo jogo seja uma verdadeira final para a gente tá nós iremos agora para a 32ª rodada e vamos enfrentar o forte competitivo Vitória Guimarães se a gente perder para eles e o Benfica vencer o jogo deles o Benfica é campeão porque ele vai abrir 6 pontos e a gente não consegue ganhar deles nos critérios de desempate então a gente tem que ganhar aqui do Vitória Guimarães para seguir vivo na disputa pelo título bolão do Parf bateu o cubo acabou travado ali valeu valeu João Mário no capricho desviou o Beraldo pegou o Varela boa o Fiqueires recuperou aqui o Moise Kine já passou a bola para ele fez a parede Thomas Parf é de longe mas ele arrisca e ela passa tirando tinta o Deco vai à loucura porque a gente tá perto mas não faz o gol mano olha onde passa essa bola do Thomas Parf se vai no gol o goleiro aí é um abraço vamos com o Verón ajeitou o Moise Kine ajeita para o Verón meu Deus os caras estão com um ímã ali daquele lado do gol a bola não vai no gol eles batem o Diogo Costa salva porque se a gente tomar um gol aqui acabou vem o Piqueires solta na frente com o Sancho é agora a Rascaeta trouxe meu Deus não é agora não rapaziada é hoje tá complicada tive que botar o time da gente para se lançar o ataque mas quem chegam são eles se fizer um gol aqui acabou Varela tirou e nos dá uma gota um detalhe de esperança mas a coisa ficou muito complicada a torcida vibra porque esse resultado garante o porto em competições internacionais então a gente já garante a classificação mas pensando em título galera fica praticamente impossível teria que acontecer uma combinação muito grande de resultados a galera já está lamentando nós temos aí os resultados o Benfica vence e aí praticamente é campeão para a gente ser campeão eles teriam que perder os dois jogos e a gente teria que ganhar os dois e eu acho muito improvável que eles percam dois jogos contra times fracos teoricamente mas com 79 pontos a gente não pode mais ser alcançado pelo Braga então a gente já garante uma vaga na Liga dos Campeões da Europa que são os três primeiros do campeonato pelo menos uma pré-champions Braga não nos alcança mais Braga é esse que será nosso adversário no próximo episódio mas além deles a gente vai ter também os dois jogos contra o Atlético de Madrid e teremos a grande final contra a equipe do Benfica pela taça portuguesa caso a gente passe pelo Atlético a gente vai ter também a final vamos ver se a gente consegue nós já conseguimos já jogamos contra dois gigantes europeus jogamos contra o Real Madrid tudo bem que a gente não conseguiu vencer mas jogamos contra eles e jogamos bem né e eliminamos o Barcelona de forma heróica histórica incrível no episódio de hoje quem sabe a gente consegue passar pelo Atlético aí e aí meus amigos uma final seria fantástica e seria meio a meio né não tem pra onde correr vamos sonhar né conto com o apoio de vocês não esquece de deixar o teu like compartilha esse vídeo se inscreve aí no canal pra você não perder nenhum vídeo aí que vem pela frente um beijo não esquece também link na descrição da Centauro olha lá que eu tenho certeza que você vai curtir tem muita promoção comprando pelo meu link você vai estar ajudando o canal e também se você for comprar qualquer produto vendido e entregue pela Centauro usa o meu cupom CDB10 que você vai estar me ajudando muito hein tamo junto até a próxima valeu e fui e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma